Você vê virtude quando há cobranças e também assimilação de erros na vitória? Quando o ganho parece que está tudo como você disse, está tudo bem. Você vê como uma virtude enxergar erros na vitória do ganho? Ah, eu vejo, eu vejo. Eu acho que na vida, assim, a gente tem que, quando a gente é criticado, a gente olha para aquele erro que a gente fez e a gente tenta consertar. Então, eu acho que, como eu posso dizer, a cobrança não é um mal. O que está te cobrando quer ser o bem. O que não está te cobrando não quer ser o bem. Na vida, a gente tem que puxar isso para a nossa vida, não só na questão do profissional. Quando tem um amigo que te cobra, que você está fazendo algo errado e vai lá e te cobra, é uma coisa boa para a gente, não é uma coisa ruim. Claro que a gente tem que puxar essa cobrança para o lado bom. A gente tem que ver, por exemplo, quando cobra que eu tirei uma bola errada, você tem que ver pelo lado bom. Porque a gente não vai chegar, o jogador errando, ah, por favor, acerta. A gente não vai falar assim, a gente vai falar de uma maneira mais agressiva. Então, o jogador tem que absorver na melhor forma. Sai da zona de conforto. É, sai um pouquinho da zona de conforto. Então, ajuda a gente a ter mais um pouquinho de atenção, a gente caprichar mais do que a gente vai exercer. Então, assim, é a cobrança, mas olhando para o lado bom. Luiz, esse jogo contra a Ponte Preta tem o fator do calor também, né? O jogo às 11 horas da manhã, como é que a equipe está se preparando para esse jogo? É como todos têm pistola aí, procura treinar justamente no horário que vai acontecer o jogo. É um horário complicado na questão do calor, não só para a gente, mas para a equipe deles também. A gente tem que olhar também para esse lado. A gente não pode botar a culpa no tempo, porque se está calor para nós, está calor para eles. E se preparar bastante para essa questão desse jogo aí. Então, o jogo é diferente, não é 7h30, não é 9h da noite, aonde que o horário é um pouco mais frio. Então, a gente saber absorver isso. Saber absorver isso. E como a gente tem a questão de jogar em casa, ele já está acostumado com a questão do tempo. E aproveitar esse detalhezinho. Um detalhe também que a Ponte Preta está oferecendo para os seus sócios, torcedores, ônibus gratuito para render um preto. Devemos ter torcedores da Ponte Preta aí. Agora é o momento também do torcedor do Botafogo entrar junto com vocês nessa nova fase, nessa nova filosofia de trabalho. Entrar junto com vocês na busca, nessa conquista. A torcida do Botafogo também mostra que quando a equipe precisou, vocês já devem ter visto no passado a caravana que foi para a Vila Sol, a torcida compareceu. É o momento também do torcedor entrar junto com vocês nessa. Sim, sim. A gente sempre diz ali que o torcedor é o décimo segundo jogador dentro de campo. Que com a torcida, a torcida contagia. A gente sente que o torcedor está do nosso lado, a torcida contagia. A gente pode, às vezes a gente dá 100, mas a ajuda do torcedor a gente dá 150. A gente dá 100 para mais do que a gente pode. Porque a gente sabe que do lado de fora tem o torcedor nos apoiando. Então a gente tem que aproveitar, tem que pedir ajuda da torcida nessa questão desses jogos. A gente é um clássico paulista. Como você disse, vai de torcida da ponte. Então a gente precisa muito do apoio do torcedor para esse jogo. E essa ponte preta, Luiz? Está aí, também se reformulou no meio da competição, trocou treinador, chegou jogadores novos. A equipe já veio de uma vitória bastante expressiva. Como que vocês estão analisando o adversário? Eu sei que vocês também têm visto o adversário, assistindo os jogos. Como que você vai analisar? O que deve vir essa ponte para cada vez? Cara, o professor está trabalhando bastante essa questão de tática da ponte. A gente trabalha bastante isso. Então, durante a semana, o professor está passando alguns detalhes, que estudou com a ponte, passando para a gente. A questão tática, o que a gente pode fazer para surpreender a ponte. E estamos trabalhando. Estamos trabalhando e, se Deus quiser, a gente vai conseguir aproveitar esse estudo aí para poder surpreender a ponte e sair com a vitória. Luiz, o Botafogo vinha de duas vitórias consecutivas, aí empatou com o Perário, perdeu do PCI uma. Temos dois jogos em casa agora. A equipe trabalha com esses dois jogos, assim, mentalizando, que é a chance de voltar para o G4 e entrar definitivamente na briga pelo acesso. É essa a postura de vocês, o comportamento de vocês e a cabeça de vocês. E foi isso a reunião de ontem? É, a nossa conversa de ontem foi visando mais os jogos em casa. porque a gente vem pecando bastante dentro de casa. E não é bom, porque a gente precisa do nosso torcedor. E quando a gente não agrada o nosso torcedor, o torcedor acaba nos criticando dentro de campo e a gente acaba, como eu posso dizer, quando a gente é muito pressionado pelo nosso próprio torcedor, tudo volta contra a gente. Entendeu? Então, assim, a gente tem que fazer bons jogos, não só bons jogos, sair com vitória dentro de casa. E também a gente olha para esse lado, né? Que esses dois jogos dentro de casa são necessários para a gente poder dar uma engrenada melhor na competição e continuar na briga pelo acesso para a sereia. Ainda sobre essa reunião que você acabou de citar na situação de uma resposta, a gente sabe que houve, por parte da diretoria, a cobrança que se tivesse. Mas foi um diálogo, não foi um monólogo. Vocês não só ouviram, vocês também falaram. Por parte dos jogadores também foi colocada alguma situação que talvez possa, você já adiantou que está dando todo o respaldo, a gente sabe, salários em dia, a premiação em dia, a logística por dois dias antes, ótimos hotéis e tudo mais. Mas ainda mesmo nessa reunião, vocês também colocaram, pontuaram algumas situações que vocês ainda precisam para poder doar-se mais, para poder render mais. Eu acho que é uma coisa só que ocorreu, que a gente cobrou bastante, que é essa integração entre diretor e jogador. Que quando eles vieram, não cobraram a gente. A gente gostou de reunir os jogadores e falar, ó, fomos mal no jogo. É só isso que a gente falou. Que tem que ter mais vezes isso. Não é só quando a gente está agora fora do G4. Quando a gente conseguir entrar no G4, a diretora ia vir cobrar da gente também. Não só cobrar, entendeu? Não só cobrar, mas, como eu posso dizer, incentivar. É uma palavra. Quando a gente está, chegamos em quarto, terceiro lugar. Estamos jogando bem. É o momento dele reunir a gente para incentivar. Vai incentivar. Entendeu? Tem várias formas de incentivar.